Olá, eu sou Camila Deraldo, coordeno o Centro de Referência do Futebol Brasileiro do Museu do Futebol. O Museu do Futebol, para quem não conhece, é uma instituição do Governo do Estado de São Paulo, ligada à Secretaria da Cultura, e administrada por uma organização social, o ID Brasil Cultura, Educação e Esporte. Nesses 12 anos de atuação, o Museu do Futebol se dedicou a cada vez mais tratar o futebol a partir de uma perspectiva histórica, uma perspectiva cultural, social, valorizando o esporte como um item que é fundante da nossa identidade enquanto brasileiro e da formação de identidades múltiplas, diversas. Então, é através do futebol que muitos grupos constroem suas práticas, sua sociabilidade, seus elos comunitários e de afirmação. E, a partir dessa perspectiva, desde 2015, o Museu do Futebol passou a se dedicar a trabalhar sobre o futebol feminino. Então, numa perspectiva de entender, conhecer, reconhecer e valorizar as mulheres do futebol. Então, jogadoras, técnicas, dirigentes, enfim, jornalistas, né? É uma gama muito variada de tipos de atuação feminina dentro desse esporte. O futebol feminino, pra quem não conhece muita história, ele foi proibido por lei desde 1941. O futebol feminino foi proibido por lei de 1941 até 1979, sendo regulamentado só em 1983. Então, foram quase 40 anos de proibição. Pensar essa proibição é também pensar no cerceamento do espaço que as mulheres puderam ocupar durante todo esse século XX e o quanto que isso reverbera até os dias atuais. Então, trabalhar o futebol é também trabalhar uma ferramenta de empoderamento, de afirmação e de valorização dessa diversidade e do direito de todos e todas e todes. Oi, eu sou a Doris. Eu trabalho como assistente de documentação no Museu do Futebol. E eu vou falar um pouco sobre o nosso dataset. Ele é composto de acervos fotográficos de jogadoras brasileiras. Tanto da várzea quanto do futebol profissional. Então, esse dataset tem imagens de jogos olímpicos, de copas do mundo de futebol feminino, de times nacionais, momentos de descontração no vestiário, em viagens e também fotos de alguns objetos muito importantes dentro da modalidade. Essas imagens retratam momentos especiais das jogadoras, mostram o cotidiano por detrás dessas figuras públicas e não públicas e contam a história da modalidade a partir de imagens inéditas que retratam os anos 90 e os anos 2000 do futebol feminino aqui no Brasil. Olá, pessoal. Meu nome é Juliana. Eu sou museóloga no Museu do Futebol. Trabalho junto com a Camila e com a Doris no Centro de Referência do Futebol Brasileiro. E o nosso principal objetivo ao reunir esses dados no nosso dataset é trabalhar o futebol feminino numa perspectiva educacional. Então, fomentando a inclusão e a representatividade do futebol feminino nas escolas. A gente pensou nas escolas por ser a instituição com a maior capilaridade na sociedade. Então, fica aí uma dica para vocês que queiram trabalhar com a questão educacional, numa perspectiva de combate ao bullying, de fomentar o futebol nas escolas, a prática do futebol feminino nas escolas, a importância da representatividade das meninas nesse esporte. E a relevância principal desse dataset recai principalmente sobre essa possibilidade de transformação, tendo as escolas como esse primeiro momento. Ainda no encontro. Obrigado.